O argumento que parte do geral para caracterizar o particular. Trata-se de uma estratégia argumentativa cujo objetivo é persuadir alguém de que um objeto possui uma certa propriedade pelo fato de pertencer a um conjunto que possui ele mesmo essa propriedade. As qualidades do conjunto como um todo são assim transferidas para as qualidades das partes. Assim lembra Breton em 96. Tal árvore terá folhas verdes já que as árvores em geral possuem folhas verdes. Focaliza-se o real afirmando que a história das árvores possuem folhas verdes. E a partir desse argumento geral, deduz-se que uma árvore em particular terá provavelmente a mesma propriedade. Possuir as folhas verdes. Próximo de um raciocínio demonstrativo, dedutivo ou argumento da divisão, pode vir a esconder o fato de que muitas árvores possuem folhas que não são verdes. Embora sejam minoria em relação àquelas cujas folhas são verdes. Desse tipo de argumento, pode-se construir que todo tipo de argumentação com o objetivo de deduzir do geral uma propriedade de algo particular. Desconfiar de alguém pelo fato de ser um político pertence a esse tipo de argumento. O raciocínio dedutivo parte do princípio pressuposto de que o conjunto dos políticos possui a propriedade confiança tendência à corrupção. Por transferência, deduz-se que tal político em particular não merece confiança. Justamente por ser um político. Exigir de um professor que ele tenha conhecimento sobre tudo o que parte de um pressuposto de que a categoria dos professores tem essa propriedade. No exterior, um brasileiro que diz não dançar e nem gostar de samba parece paradoxal, pois a opinião pública atribui aos brasileiros a qualidade intrínseca de gostar e saber dançar samba. A transitividade. O argumento por transitividade se serve de um princípio matemático para aplicar-se a situações não matemáticas. A partir dessas regras matemáticas, se A é igual a B e que B é igual a C, pode se deduzir que A é maior que C. A partir dessas regras matemáticas, procura-se aplicá-las em situações argumentativas associando termos cuja dedução é controversa. Seguindo a mesma lógica, pode-se construir argumentos do tipo Se o Atlético é melhor que o Vasco, ele ganhou do Vasco. Se o Vasco é melhor que o São Paulo, o Vasco ganhou do São Paulo. Pode-se deduzir que o Atlético é melhor que o São Paulo, ele ganhará do São Paulo. Nota-se, porém, que esses argumentos se servem desse princípio de transitividade, mas são matemáticos como as regras que lhes dão sustentação, sendo, portanto, persuasivos em certas situações. O argumento da regra de justiça. Trata-se, a partir daí, de se valer da regra do precedente. Busca-se resolver um problema atual com base na solução encontrada para o mesmo problema no passado. Igualmente, o tratamento concedido aos cidadãos de um mesmo Estado não deve diferir, pois resultaria da discriminação dos cidadãos no interior de uma república que se sustenta no princípio de igualdade entre todos. O direito à imunidade parlamentar pode ser contestado a partir desse tipo de argumento, pois o direito dado ao parlamentar constitui uma privada lex que não é estendida a todos os cidadãos. Sabe-se que muitos parlamentares abusam desse privilégio para fugir da justiça. Esse tipo de argumento, ao fundar a regra do precedente, é de grande auxílio para a jurisprudência nos tribunais. Também na discussão da reforma tributária, o argumento da regra de justiça é bastante defendido ao se criticar certas aposentadorias especiais consideradas como privada lex. O argumento dos inseparáveis não A, A sem B Esse tipo de argumento visa associar duas situações ou dois termos de maneira inseparável, ou seja, um não pode existir sem o outro, é tudo ou nada. Desse modo, não haveria escolha ou flexibilidade. Nota-se que a presença desse tipo de argumento, quando o orador visa convencer seu auditório, de que a situação brasileira está inexoravelmente ligada à formação cultural de nossa sociedade. Apenas modificando a cultura dos brasileiros, pode-se-á corrigir a situação. Outro argumento é aquele que pretende afirmar que não há político que não seja corrupto, pois faz parte da política a corrupção. Não há esquerda sem radicalismo, sexo sem amor. Não é possível resolver um conflito sem que uma das partes perca. Não há soluções de problemas que não passe pelo crivo da autoridade. Não há como resolver o problema da criminalidade sem a pena de morte. Nota-se que o argumento dos inseparáveis é radical, pois ele postula sempre que tal situação ideia ou problema é inseparável de um outro. Ou seja, é inconcebível considerar A sem considerar também B. Nesse tipo de argumento é bastante útil aos discursos extremistas, que postulam que todo o problema de um certo país deve-se à existência de estrangeiros e imigrantes. Assim, a solução do problema tem necessariamente que passar pela expulsão dos imigrantes. O discurso machista igualmente associa a motorista feminina a todos os males do trânsito. Argumentação probabilística, sondagens estatísticas. É a argumentação fundada sobre a lógica quantitativa ou sobre o princípio do bom senso. A opinião de alguns torna-se a opinião da maioria. Esse princípio fundamenta várias práticas comerciais, como a das seguradoras, que avaliam o risco em percentuais e a partir deles estabelecem as tarifas, idade do segurado, expectativa de vida, risco de doenças. Muitos cálculos de risco são feitos em função da qualidade ou índice de sinistros efetivamente ocorridos para determinado objeto, classe de pessoas ou situações. Sondagens, pesquisas de opinião e estatísticas probabilísticas entram nesta categoria de argumento que é fundada sobre o real. A identificação manipuladora. Muitas vezes lemos nos jornais certos acontecimentos que nos chocam pela natureza dos agentes responsáveis por certas ações. Assim, quando noticia-se que um policial mata um passante de rua ou que um vereador assassina a esposa ou que um negro é espancado no metrô ou que um corinthiano é preso com drogas ou que uma vovó é presa transportando cocaína no aeroporto do Rio de Janeiro um palhaço ataca criancinhas em São Paulo esses fatos nos chocam de forma particular. Uma das causas desse efeito é a natureza do agente responsável pela ação. A identificação de um agente por uma categoria qualquer invoca certas representações sobre essa categoria e implica a categoria na representação que fazemos do acontecimento. Trata-se de um enquadramento manipulador na acepção de Breton de 1996 pois não há nenhuma associação lógica e verdadeira entre a ação criminosa e a propriedade da categoria identificada. Não é certamente por ser um palhaço que tal homem ataca criancinhas e nem está demonstrado que o sujeito fora espancado por ser negro ou que o fato de ser uma avó estaria associado ao tráfico de drogas ou ainda que assassinar esposas é mais um atributo negativo associado aos vereadores ou aos políticos em geral. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.